Olá, você que acompanha a ABC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. O presidente Jair Bolsonaro viaja para participar da reunião do G20 no Japão, o grupo das maiores economias no mundo. Por isso, a partir de hoje, quem assume a presidência da República é o vice, Hamilton Mourão. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, discute com governadores a reinclusão dos estados na proposta da reforma da Previdência. Vamos detalhar também os três decretos contendo novas regras sobre armas, editados ontem pelo governo. E acompanhar o Senado, que deve votar o projeto de ampliação da posse de armas em áreas rurais para toda a área da propriedade, além do projeto de lei de iniciativa popular sobre as 10 medidas contra a corrupção. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!